Hoje. Érica! Eu lembrei, Renê. Lembrou? Do que é Érica? Eu lembrei do ocidente. Ai, meu Deus. Érica recupera a memória e já sabe que foi traída por Edu. Eu não aguento mais ser otária. Eu não aguento mais ser passada pra trás. Acabou, Eduardo. Te amo. Eu quase morri, Eduardo. Some da minha casa. Some da minha vida. Elas por Elas.